Filipão Cassiano, na sua metodologia, qual a grandeza de importância na avaliação do board de sócios da empresa e se o histórico dos executivos é relevante para tomar decisão independente dos balanços? Com certeza é relevante, não com base no histórico, mas com base no que eles têm feito hoje em dia. Em que sentido? E aí tem um exemplo bem emblemático aqui no canal. A IMC, a International Mail Company, a Mio3. M-E-A-L-3, dona do KFC. KFC, frango frito, alguma coisa assim. Basicamente, o que eles têm ali? A operação muito... Lembra bastante a operação da Zemp? Mas numa das operações, a gente tem todo um cuidado com a diversidade, as campanhas sempre muito conscientes de diversidade, LGBT e por aí vai, coisas que você vê, a preocupação com o reflexo social que se tem. Na outra operação, não é nem questão de não ter esse tipo de preocupação. É a questão de usar o momento e o vínculo com operações nos Estados Unidos para tomar um empréstimo que era criado para operações de menor porte, certo? Não para grandes redes de supermercado, que é o PPP, o Paycheck Protection Program, um programa americano criado para apoiar, durante a pandemia, operações de pequeno porte, mom and pop shops, lojas de família, pequenas lojas. E se aproveitou de uma brecha naquela legislação para captar dinheiro através daquilo para uma operação de grande porte, que é uma baita de uma rede de franquias. Esse tipo de coisa mostra claramente como uma gestão linda com as coisas e como outra gestão linda com as coisas. A mesma EMC fez o follow-on atabalhoado para caramba, certo? Pegou ali um follow-on com a corda no pescoço, se não me engano já fez outro na sequência, tudo nas coxas, certo? Tudo feito de um jeito completamente desorganizado. Isso tudo aí não é nem questão do sócio, certo? Mas a gestão da operação me chama a atenção de forma negativa, certo? Outra empresa, outra operação, falando onde a gente leva essa consideração, o Ultrapar, o Ultrapar está sendo desinvestido paulatinamente, por quê? Importando combustível rússico. Eu não quero ter nada a ver com isso, certo? Eu não quero. Quando eu tomei a decisão, não existia ainda uma questão com a Rússia, certo? Estávamos indo em uma direção de nada disso tinha qualquer relação. Então, uma vez guerra na Ucrânia, a Rússia invadindo, eu entendo, ah, o ganho comercial, o ganho comercial tem um limite para mim, certo? Não dá para ter indiscriminadamente você simplesmente começar a tomar a decisão com base pura, simplesmente no financeiro, financiando uma operação, financiando um país que está invadindo outro, sem qualquer tipo de justificativa, vagamente plausível, certo? Então, é outra coisa que é levada em consideração da gestão, certo? Os sócios especificamente, pouco levada em consideração, porque sócio raramente tem alguma representatividade que faça algum sentido, faça alguma diferença, certo? Mas se tivesse, com certeza seria levada em consideração, certo? É que raramente eles têm envolvimento a ponto de fazer alguma diferença. Outro ativo aí que a gente não olha mais por um bom tempo e não avalia, é Carrefour, certo? A quantidade, quando você tem um incidente com relação à questão racial, o abuso de gente de menor faixa de renda é uma coisa, quando você tem dois e três e quatro e começa a acontecer, você tem um problema de racismo estrutural dentro da jossa da operação. Não dá, não dá. Volto a reforçar, a operação roda bem. Esse não é o ponto. A parte de ter um banco, o Banco Carrefour ali dentro, ótimo. Mas é uma questão estrutural dentro da gestão que ou conserta ou não tem condição nenhuma de fazer a alocação ali dentro, certo? Então, completamente, três questões completamente fora do balanço. No caso ali da importação de combustível em Rússia, é positivo para a operação, financeiramente falando, certo? Só não dá. Para mim, não faz sentido, certo? Então, aí, três exemplos sobre isso. Não sei se responde a sua pergunta, Filipão. Filipão, muito esclarecedor e mostra a importância de conhecer também esse lado da operação. Fico feliz que pegou no ponto ali, na veia, Filipão. Mas, basicamente, isso. Aquilo ali foram os exemplos que vieram na minha cabeça. Tem uma cacetada de exemplo, porque isso é sempre levado em consideração durante a tomada de decisão. Um exemplo a mais aqui, a Minerva, na época da carne fraca, era a única do Ciroirinho que não estava envolvido. E é o frigorífico que não quis pegar financiamento com BNDES, com vínculo com o governo, na época, lá do JBS, sendo tratada como campeão nacional e por aí vai. É outro tipo, o Queiroz ali, é outro tipo de atitude, de tomada de decisão que você vê o descasamento ali de qualquer tipo de atitude mais escusa, antiética, amoral, criminosa e por aí vai.